Muita coisa já te fez sofrer e chorar nesta vida. Contudo, com grande fé e valentia, a tudo venceste, pois nunca te apartaste do sublime amor de Deus, sempre a Ele entregando teus dias e teus caminhos, acreditando que jamais ficarias preso a armadilhas e laços contra ti covardemente armados pelos adversários de tua salvação, em sombrias encruzilhadas que cheiravam e beiravam à morte, mas que, determinado, caminharias com destreza por estradas que hoje te trouxeram ao tão desejado e aconchegante recanto da felicidade. Por isso, não te esmoreças em mais essa batalha que estás enfrentando, pois já tens exemplo e és testemunho vivo do grandioso poder de Deus em tua vida e sabes que, Ele querendo operar mais um grande milagre em teu favor, ninguém e nada deste mundo, de assim proceder, conseguirá impedi-lo. És um livro vivo, nas mãos do Criador e Destro Escritor, portanto, tua história não será composta em cima das linhas do fracasso, mas escrita em páginas douradas e ornamentadas por Ele, que fechará cada capítulo com chave, caneta e tinta de ouro, confirmando-te que tuas orações foram ouvidas e que, em nenhuma ocasião, ficaram sem respostas. Tanto é que os castelos do mal um a um caíram e as cordas que tentavam te prender sempre ruíram. E tu constantemente cantaste belíssimas vitórias, experimentando em teu coração e alma nos combates aqui na terra a força vinda dos céus, a ti concedida pelo excelentíssimo Capitão Cristo Jesus, aquele que muito te ama, visita, inspira e motiva, reluzindo em ti sua excelsa e resplandecente luz. Peço-te, então, através desta singela mensagem, continua a marchares com determinação e coragem e, se mais uma vez, empreendendo à pátria celeste a tua viagem pelas estradas da vida, encontrares mais obstáculos e te forem apresentados novos e duros desafios. Nunca baixes a guarda e nem deixes descair o teu semblante, pois contigo, diariamente e sempre avante, Cristo, o teu verdadeiro amigo, estará. E no lugar do triste silêncio, bem lá no fundo de tua garganta, um alegre e portentoso grito se desprenderá, o qual, certamente, será obrado de tuas almejadas e desejadas, exaltação e libertação. Oh, Mary God, begotten, not created. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him, Christ the Lord. Sing, choirs of angels, sing in exaltation. Sing, oh, ye citizens of heaven above. Glory to God, glory in the highest. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him, Christ the Lord. Yea, Lord, we greet Thee for this happy morning. Jesus, to Thee be glory again. Word of the Father, now in flesh appearing. Oh, come, let us adore Him, Christ the Lord.